Continuando então com nossos ajustes, eu vou abrir outro arquivo, eu vou lá arquivo, abrir, eu deixei já salvo umas tulipas para a gente ver um efeito bem interessante de um ajuste aqui. Esse ajuste de brilho e contraste, ele é muito simples, vocês podem estar testando ali, ele ver brilho e contraste mesmo. Essa outra opção aqui, vibratilidade, o que acontece? A gente pode clicar ali e ele já cria a cavada de ajuste, a gente pode dizer o quanto que vai vibrar a cor e se eu quero saturar ou dessaturar. O que esse ajuste faz? Ele deixa mais vivo algumas cores da foto, então na realidade a cor está ali e ele, às vezes pode estar um pouco mais esmaecida, ele deixa vibrando. E aqui o quanto que eu quero saturar ou não. Geralmente em flores ali, eu peguei as flores porque a gente consegue ver assim, existe a cor, mas ela não está tão viva. Então, esse ajuste faz isso. De novo ele faz o que? Ele cria uma camada de ajuste para a gente estar mexendo com isso. Eu posso, junto com esse, vou tirar de novo a visualização, vou deixar selecionada essa camada de fundo, que a gente pode dar um duplo clique para desbloquear também. E posso pedir o que? Matiz e saturação. O que faz essa matiz e saturação? Ela mexe na cor, vejam que eu posso deixar de outra tonalidade, eu posso saturar ou eu posso tirar mexendo na luminosidade. Ela dá um outro efeito para a foto, então posso fazer isso, como também posso usar algumas pré-definições, eu quero deixar ele sépia, ele já tem uma pré-definição, posso deixar no padrão que eu estou mexendo, mexendo ali de novo. Como também posso fazer o que? Eu posso dizer para ele colorir, aí ele vai pintar com a cor que eu escolher ali em cima, posso saturar a cor e posso mexer na luminosidade. Então, pessoal, posso deixar, no caso, vou desmarcar o colorir, posso deixar, por exemplo, posso deixar ele no estilo antigo, voltar para o padrão, depende sempre, como eu disse para vocês, a finalidade que vocês querem com a foto. Então, esse matiz e saturação, diferente dos níveis e das curvas que vão mexer mais no brilho e na luminosidade da cor, aqui a gente consegue mexer numa cor ou botar uma cor, saturar aquela cor e mexer na luminosidade da foto. Então, a gente pode criar coisas bem interessantes a partir desses dois efeitos, não quero a matiz e saturação, posso voltar para a vibração, porque eu quero deixar essa foto mais viva, isso vale para outras fotos também, e aí vocês podem trabalhar. Quando eu vou criando os arquivos, eles vão fazendo abas, digamos que eu não queira salvar essa foto original, eu fecho, digo que eu não vou salvar, e se eu quiser salvar esse trabalho aqui, qual é o tamanho dessa foto? Imagem, tamanho da imagem, posso mexer de novo no tamanho dela, arquivo, exportar, exportar como, ele vai exportar a foto, ele sugere de novo 100%, não há necessidade do 100% no JPEG de qualidade, o tamanho dela já fica menor, e aí eu já posso exportar tudo, ok? Vou exportar tudo, já vou salvar como foto 2, e ela está ali, salvo.